Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu já estou aqui prontinha para contar mais uma história para você. Um conto clássico de Hans Christian Andersen, um grande escritor de contos clássicos. Ah, talvez você já conheça a história que eu vou contar hoje. Talvez você até já conheça histórias escritas por esse autor. Ah, já conhece A Pequena Sereia e O Pequeno Polegar? Já? Ah, são histórias atribuídas a ele como autor. E também A Roupa Nova do Rei. Já ouviu essa história antes? Olha, eu trouxe hoje ela para contar para você e você vai poder se divertir com um tal de um pano invisível que um tecelão espertalhão fez lá para fazer a roupa... Usou, aliás, usou para fazer a roupa do rei. Que cara mais engraçado! Ele deixou... Não, não é para contar agora! Antes de contar, eu vou me descrever para você. Meu nome é Helene Santos, eu tenho a pele clara, os meus olhos são castanhos claros e o meu cabelo é castanho escuro e comprido. Eu estou vestindo uma blusa cinza, uma calça jeans, sapatilha preta. Aqui na minha frente tem uma bancada de madeira, onde eu estou apoiando alguns inscritos meus, um passador e também aqui atrás tem muitos objetos coloridos. E para fazer o nosso ambiente ficar bem bonito para você. Tudo aqui é preparado com muito carinho e eu espero que vocês estejam gostando de tudo que fazemos para você aqui. Então, como eu já disse o nome da história de hoje, a roupa nova do rei, vamos começar. Era uma vez um rei muito vaidoso. Você sabe o que é ser vaidoso? Ah, é quando a pessoa gosta muito de se arrumar, de se embelezar. Não tem nada de mal em se arrumar, em se embelezar, né? Mas quando isso fica muito exagerado, aí já começa a não ser uma coisa muito boa. Pois é, esse rei aqui da nossa história, ele tinha uma vaidade exagerada. E o desejo de ter roupas novas. Ele gostava sempre de trocar a sua roupa. Ele botava uma, dava uns passos, já enjoava da roupa que estava, voltava em seu quarto, colocava outra roupa. E era isso o dia inteiro. Ai, que coisa chata até. Os empregados do palácio ficavam cansados de tanto lava a roupa, passa a roupa, põe roupa no armário, para o rei poder usar, para o rei poder trocar. Ai, meu Deus. E aí, o rei, tendo essa vaidade toda peculiar de ter roupas novas, sempre novas, de trocar toda hora, Havia um espertalhão lá nas redondezas do palácio que estava sabendo, ficou sabendo desse desejo do rei e resolveu passar a perna no rei. Ele inventou que sabia fazer um tecido novo, um tecido todo especial, que só pessoas inteligentes e espertas poderiam ver. E aí, os empregados do rei foram correndo contar para ele. Seu rei, seu rei, tem um profissional novo aqui, em volta do palácio, que disse saber fazer um tecido muito especial. E pode ser com materiais todo valiosos. Olha, ele faz tecido de ouro, tecido de seda, mas só os inteligentes podem ver. O rei, que se achava muito esperto, foi logo respondendo. Ah, eu vou querer um tecido desse. Eu vou querer uma roupa feita deste tecido. Podem chamar o tecelão aqui. E o tecelão foi. Foi lá, contou toda aquela história para o rei. Mostrou um monte de coisas que ele tinha feito. Mentira, não tinha feito nada. Era tecido pronto da loja. E aí, inventou que ele ia fazer o tal tecido para a nova roupa do rei. Uma roupa invisível. Será que isso ia dar certo, gente? Vamos continuar. Ele pediu adiantado algum dinheiro para pagar o seu trabalho, né? O tecelão pediu também alguns materiais que eram bem peculiares, bem específicos, que só alguém com muito dinheiro poderia ter. Ele pediu fios de ouro, pediu tecidos de seda. Tudo isso para fazer o tecido novo da nova roupa do rei. E aí, voltou lá para o vilarejo para fazer o tal tecido. Ele colocava os materiais ali e fingia estar trabalhando. Os empregados do rei sempre voltavam para olhar o trabalho, para ver como estava ficando o tecido. Mas o tal tecelão estava roubando todo aquele material valioso. Ele colocava tudo em caixas, fingindo que o material estava ali sendo utilizado e estava desaparecendo por conta da roupa ser invisível. E toda aquela história estava sendo contada pelo tecelão e estavam acreditando. As pessoas que passavam por ali e queriam bisbilhotar eram impedidas pelo tecelão. Somente os empregados do rei conseguiam entrar. O rei queria finalmente ver se o tecido estava pronto. Mas o tecelão sempre pedia mais dinheiro. Oh, preciso de mais dinheiro. O tecido ainda não está pronto. E o rei só ia aguardando. Mas finalmente o tecido ficou pronto. E o tecelão resolveu ele mesmo levar o tecido até o palácio. Ele pediu ajuda, sabe? Ajuda as pessoas para carregar o tecido. E as pessoas o ajudavam, mas não sabiam o que estavam nem fazendo. Por quê? Não viam nada. O tecelão sempre fazia questão de dizer, né? Este tecido é muito especial. Somente as pessoas inteligentes podem ver. Eu aposto que o rei ficará muito satisfeito. E aí entrou no palácio. Quando o rei recebeu o tecelão, ficou danado de confuso. Mas não aparentou. Ele fingiu que estava vendo. Oh, maravilhoso! Maravilhoso este tecido! Eu o amei! Faça logo para mim uma roupa, pois vou promover um desfile na cidade. E vou inaugurar lá a minha nova roupa com este tecido esplêndido. E aí o tecelão trouxe sua máquina e começou a costurar o tecido invisível, fazendo uma nova roupa para o rei. Ai, meu Deus! No que isso vai dar? As pessoas lá na rua começaram a ficar empolgadas com o tal do desfile. E começaram a fazer novas roupas também. Ou buscar em seus armários coisas que não usavam a tempo para participarem do desfile. E o rei, aguardando sua roupa nova ficar pronta. E finalmente a roupa ficou pronta. Era lindíssima! Ou não era? Tinha roupa ou não tinha? Ah, para o tecelão, tinha. Para as pessoas do povoado, não tinha roupa nenhuma. Mas ninguém tinha coragem de dizer isso, não. As pessoas simplesmente elogiavam. Oh, belíssima roupa, rei! O rei, que estava de coroa e apenas de cueca, foi desfilar. Ninguém entendia nada. Mas o rei fingia ver a roupa, porque ele não queria se passar por burro ou sem esperteza. E fazia aquela cara bem bonita, estonteante, desfilando pelas ruas. As outras pessoas vinham atrás desfilando também. Até que uma criança... Uma criança, né? Sabe como é que é criança? Criança, criança é muito verdadeira. Ela viu o rei. Tinha tanta gente na frente, que ela ainda não tinha conseguido ver o desfile. Mas quando ela finalmente conseguiu ver o rei, ela botou a boca no trombone. Ah, o rei está nu! O rei está nu! Todos ficaram muito surpresos e começaram a rir do rei. O rei? Não. O rei não deu o braço a torcer. Oh, menino, pare de dizer isso. Eu não estou nu coisa nenhuma. Esse tecido só pode ser visto pelas pessoas inteligentes e espertas. Ah, isso é sinal de que você não está nada esperto, menino. Ah, chegue para lá, que quero passar. E continuou o seu desfile, sem nada dizer. Somente andava. Ele estava preocupado de realmente estar nu. E começou a andar mais depressa e mais depressa. Até que voltou para o palácio. O tecelão realmente conseguiu passar a perna no rei. O rei fingiu não saber de nada, mas nunca mais teve coragem de colocar a tal roupa invisível que o tecelão fizera. Olha, gente, que coragem desse tecelão, hein? Passou a perna no rei, inventou uma história e que todo mundo acreditou. Mas o rei nunca mais teve coragem de colocar a tal roupa invisível. Ele fingiu pendurar em um cabide, pendurou o cabide vazio no armário e por lá a roupa ficou. Agora me diz uma coisa. Você aí na sua casa, você já se veste sozinho? Ah, eu acho que sim, né? Você já tem idade para se vestir sozinho. Será que é você que escolhe as roupas que você vai vestir? Talvez tenha algumas ocasiões especiais em que a mamãe, o papai, a vovó, o vovô tenham que ajudar você a escolher uma roupa, não é? Eu estou aqui com uma ideia para dar a você. Chama aí os adultos da sua casa e vê se eles vão gostar da ideia que eu vou dar. Olha, você pode perguntar para eles como você pode ajudar com as roupas da casa. Quem sabe você pode ajudar tirando do varal, estendendo a roupa no varal ou dobrando e colocando na gaveta. Vai ser muito boa essa ajuda aí. Aposto que os adultos da casa vão gostar. Você também pode ajudar de outras formas, não só com as roupas, não é? Ah, tem um copo no lugar que está errado? Você pode tirar o copo dali que às vezes alguém deixou em cima da mesa ou deixou no chão. Se for de vidro é até perigoso. Tem crianças menores aí na sua casa? Então, fica atento a isso aí, tá bom? Para você poder ajudar os adultos da casa a manter as coisas no lugar. Aposto que eles vão gostar. Eu perguntei se tem crianças pequenas aí, não é? Então, se tiver criança pequena, você também pode ajudar essas crianças a se vestirem, não é? Pode ser que ela ainda não saiba muito bem colocar o sapato corretamente, porque tem uma ordem para colocar o sapato, né? Senão, lá em casa a gente diz que fica 10 para as duas, que é o ponteiro do relógio. Então, tem que ajustar o sapatinho, colocar da maneira correta. Vai ser muito legal você poder ajudar a fazer isso aí na sua casa. Eu trouxe agora algumas perguntas sobre a história de hoje. Será que você lembra de alguns detalhes da história para responder para mim? Vamos ver. A primeira pergunta é Ah, foi o bandido que se fez passar por um alfaiate. Quero lembrar a você que astuta é a pessoa que é muito, muito, muito esperta. Ah, é a primeira. Pessoas inteligentes e astutas, somente elas podiam ver a roupa do rei. Essa é a última pergunta. Quem descobriu a farsa? Foi o súdito do rei? Foi uma criança? Ou foi a rainha? Foi uma criança? Chama todo mundo da sua casa porque agora a gente vai fazer um desfile. Você pode fazer um desfile com a roupa que você tiver aí. Vocês podem lançar o desafio de uma pessoa colocar roupa mais quente de verão, a outra colocar roupa de inverno, coisas mais frias. Pode ser ter só um pedaço de tecido, sabe? Para virar uma capa de herói. Você pode fazer o que você quiser. E aí, cada pessoa que colocar a roupa diferente vai desfilar. Assim, ó. Deixa eu botar aqui o meu casaco. E aí vocês desfilem da maneira que vocês quiserem e aprontarem por aí. Eu aposto que essa brincadeira vai ser muito divertida. uns com casaco, outros com roupa de praia. O que você acha? Vai ser bem legal. E esse é o desafio. Não deixem de fazer aí na casa de vocês. Um beijo e até a próxima história. Pois eu vou ficar aqui esperando você para contar muitas outras histórias. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!